Olá gente, infelizmente nós temos notícias tristes também novamente da Ústia que passou por um final de semana de violência em Viena. Em 48 horas, houve três ataques à faca e um assassinato que chocaram a população. Um iraniano e quatro sírios estão sob custódia como suspeito. Essa é a nova realidade sobre a qual a gente sempre de novo traz informações para vocês. E tanto a Alemanha como a Ústia enfrentam fortes, graves problemas e a polícia, pelo jeito, não sabe como dar conta disso. Que desenvolvimento preocupante na capital da Ústia. Talvez você conhece, já esteve em Viena. Nós tivemos em 2020, no início de 2020, em Viena, capital linda. Prédios, edifícios fantásticos, muito bonito, muito organizado. E estão confrontados há meses com alta criminalidade. Em menos de 48 horas, aconteceu três ataques com faca e um assassinato em plena rua. Quando, há alguns dias, o ex-general de polícia, Karl Mara, alertou sobre a formação de novos focos de crime em Viena, ele foi ridicularizado por profissionais da mídia da esquerda, nas plataformas de mídia social. Infelizmente, a realidade diária confirma a natureza dramática do alerta do Mara. E, de qualquer forma, o público só pode, o povo só pode, nunca esquecem disso, só pode saber o que a assessoria de imprensa da polícia de Viena envia. Muitos aqui também, na Alemanha também, dizem, olha, se o povo soubesse tudo daquilo que realmente acontece, a gente teria uma revolução. E, por isso, nem tudo passa, gente. E, esse foi o fim de semana recente com roubos, esfaqueamento e um assassinato em Viena. No sábado, um sírio de 13 anos queria roubar um rapaz de 18 anos com uma faca na Tábua Strasse, no distrito de Leopoldstadt, em Viena. O jovem suspeito foi pego pela polícia após uma breve fuga. Também no sábado, três sírios, de 20, 22 e 30 anos, atacaram um vieniense de 19 anos no centro da cidade de Viena. Eles o espancaram com uma bengala e o esfaquearam com uma faca. A vítima escapou com ferimentos leves e os três suspeitos foram presos. E o proprietário de um apartamento de 34 anos sofreu ferimentos graves quando foi subitamente atacado por um homem amado com uma faca no primeiro distrito no sábado. Todas essas notícias são recentes do final da semana que passou. E todas elas aconteceram na capital da Áustria, em Viena. Na melhor Áustria de todos os tempos. E no domingo à tarde, um iraniano de 34 anos atirou em um compatriota de 38 anos com uma pistola a queima-roupa em uma loja turca na Zemerinha Hauptstraße. O migrante sofreu ferimentos com risco de vida e morreu pouco de tempo depois no hospital. A arma do crime foi uma pistola sem registro. O que também lembra o chocante caso de assassinato envolvendo o ex-jogador da Seleção Nacional, Folkhan Karaman, que foi morto a tiros esse ano em uma ação de vingança por um marido traído. Essas são as novidades, gente. E, para terminar, nós temos outra novidade que também se juntou a essas notícias. Um jovem de 15 anos esfaqueou um homem de 19 anos junto com uma pessoa até então desconhecida. Um jovem casal de 19 e 20 anos caminhou até um ponto de ônibus no 14º distrito em Viena, próximo à Hütteldorferstraße. Mas, ao meio, meia-noite e meia da noite de segunda-feira, eles andavam lá pelas ruas. De repente, eles foram abordados por dois jovens. Eles mudaram de direção e se aproximavam para trás do casal. Os jovens começaram a assobiar atrás dos amantes. Você já pode imaginar um casalzinho novo, abraçado, passando ali. E tem dois rapazes que mudam de lado, ficam atrás deles e começam a encher o saco. Provocando. Isso, o jovem de 19 anos, que estava junto com a namorada, não deixou passar assim. Ele se virou e perguntou por que eles estavam querendo encher o saco. Os dois suspeitos reagiram imediatamente com violência. Chutaram e bateram no jovem. Além disso, um dos supostos agressores, um cidadão sírio de 15 anos, esfaqueou o menino. Fui levado ao hospital, passa bem. Mas, gente, essa é a nova realidade que, infelizmente, cada vez mais também está sendo apresentada pelos, principalmente, jovens. E isso mostra claramente que nós temos um altíssimo problema com essa nova geração. Pessoas que vieram de criança para a Áustria, para a Alemanha, que agora se encontram na idade de adolescentes. Moços, moços, etc., que não respeitam as regras, que vivem num mundo paralelo. E esse é o resultado. Integração não aconteceu. E esse vai ser um dos próximos fortes problemas que a sociedade vai passar. Como nós vamos resolver isso? A resposta não existe ainda. Eu entendo assim, mostra-se que o nosso passado foram tomadas decisões, muitas delas, muito erradas. E essas decisões nós temos que mudar, porque senão esses casos vão aumentar drasticamente. Agora, a gente já sabe, ou já está vendo, que os casos, dentro de um final de semana, na capital da Áustria, é um absurdo, né, gente? É um absurdo. A Áustria, a Europa, passando por um momento desse. E, logicamente, resultado de braços abertos. Forte abraço, gente. Mão no coração. Até lá, próxima.